Se me compreende, é momento que eu vou cortar o tubo junto com a insulação para minimizar o aspecto de asbestos para o dengue? Correto, é a minimizar e também tem uma precaução para evitar que o estofre vai sair. Se a dor de morrer e também tem o mais serra possível, tem forma aí e também vou tratar agora aqui. Na Aruba aqui, quantas companhias têm registrado como nosso bíster oficial e companhias que estão lidando com asbestos? É a quantidade exata, não sei a minha cabeça, mas tem 10 companhias e todas as companhias que estão lidando com asbestos. Não somente para a própria proteção, mas também para a proteção de herbicidares que estão lidando com asbestos. A primeira procedura, não podemos notificar o vecindário, tenho tanto medo de ter a volta e a volta assim, para a pessoa não entende, mas não precisa ter a precaução. Contratir-se mesmo a pessoa que está trabalhando com asbestos, mas sei se possível, para avisar o vecindário para que não entende, mas não precisa ter a precaução. Essa aí está trazendo a seguinte pergunta, Sr. Werleman, para compreender que o Sr. Brennan aqui estava até assumindo, se eu posso usar uma expressão holandesa, a track on the bell, no momento que ela constata a situação de dor que está um experto em matéria. No momento que o web trabalha esse tipo de trabalho que está concernindo, por exemplo, asbestos, não estava necessário para informar o DTI disso aqui? Sim, é uma procedura normal que deve informar, adelantar o trabalho, então o plano de ação com o trabalho que deve exercitar também, mas deve apresentar e estar com a companhia, também para não passar, se a companhia está registrando o DTI de nós, passar com a companhia, passar com a companhia, passar com asbestos, e se nós tomarmos lugar, deve ser debidamente, vamos pôr, 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 vamos pôr. Então, agora nós vamos concluir, que no momento que tem algum tipo de trabalho, o mestre tomou contato com o DTI para a inspecção necessária, planilha e coordina o trabalho onde tem algum lugar, particularmente na hora da trata de asbestos. Sim, na hora da trata de asbestos, o DTI para notificar, também dá uma indicação com roupa de asbestos, para ter uma ideia que está, não é só DTI, mas se a limar Nós estamos preparados para as bestas para o que está, para transportar para o parque de um bosque para o entanto, para chegar e receber e indicar onde está o que está. Isso é um conjunto de diferentes instâncias que está envolvido, e depois nós vamos notificar e apresentar para preparação necessária. E aí, não complementa com essa equita, três são sanções com ele? Não tem que agora que não, agora que essa possibilidade não tem, mas nós estamos trazendo um leito de um futuro, se não cumprir, se é atorriquecido. Então, eu vou trahar o IBGE.